E aí galera tudo bom com vocês hoje tem mais um vídeo de Mercadão de Madureira Vamos lá assistir o vídeo Gente o vídeo de hoje é tipo o que foi terça-feira ao ar Só que o de hoje vai ser da loja Lux Makeup Tá bom? Espero que vocês gostem e vai ficar rolando aí tudo que eu gravei lá na loja Olha como que é o Mercadão de Madureira Tem de tudo, vocês não tem noção Tudo que eu vou imaginar É uma galinha que eu vejo Olha, de luminárias Tem de coisinha de piada Outro, biquíni, calcinha, cintos, tem tudo E as coisas são muito baratas Muito baratas mesmo Sem noção Aqui é enorme, a gente se perde aqui dentro Aqui a gente tem que aprender a vir direto da loja A loja que você quer você tem que aprender o caminho Senão depois você se perde É muito grande, muito grande mesmo E ainda tem, olha, ainda tem segundo andar Aqui a gente fica louca Louca, louca mesmo A gente quer entrar em fundo e ir a comprar assim Olha as bolas, as coisas mais lindas Olha essas bolas de alho de sala Meu Deus do céu Vou comprar, sério Ai meu Deus, vou não perder a minha cunhada Pera Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu dividi o vídeo em duas partes para não ficar muito longo. Então eu dividi em cada loja que eu fui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no joinha para me ajudar. Se inscreve aqui embaixo no meu canal se você ainda não é inscrito. Estamos quase chegando a mil inscritos. E não esquece de ativar o sininho para chegar notificações no seu celular, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!